Fala galera essa dica aqui é para você levar para sua família tá tanto para área de decoração e o mais importante a segurança sua dos seus pais dos seus filhos porque esse material que eu vou apresentar para vocês aqui ele é ó top 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 olha só é o contraquedas da dry leves tá e aonde é que a gente coloca o contraquedas da dry leves galera o seguinte o nome já está dizendo contra quedas literalmente contra a queda contra alguém cair no chão por conta de pisos que são escorregadios então esse material aqui ele foi desenvolvido justamente para as áreas que são áreas molhadas aonde tem piso que são lisos e para ele trazer a a aderência e tornar o seu piso antiderrapante beleza então aqui eu tenho esse piso tá eu coloquei aqui uma fita de pintor para fazer aqui algumas arestas coisas para fazer uma comparação para você entender aí e você levar isso aqui para a sua casa tá áreas piscina sauna cobertura as áreas que são molhadas as áreas que podem ser secas também mas que tem um forte indício ali das pessoas escorregarem então isso aqui vai trabalhar trazendo uma aderência no piso protegendo aí as pessoas de não caírem no chão tá certo nós temos várias cores aqui eu tenho essas duas cores que é o cinza chumbo aqui ó e esse preto tá certo então eu vou utilizar essas duas cores aqui primeiro vamos lá é muito fácil aplicação você mesmo em casa pode aplicar isso aqui tá você pode fazer a sua decoração da forma que você achar melhor aí ó ele já vem pronto para uso você já pode já vim aqui e utilizar direto sem precisar misturar em nada ele já vem pronto para uso olha só uma pequenininha aqui ó perfeito bem rápido né ó muito fácil aqui aplicação ó ó sim ou mesmo dono de casa e senhora dona de casa vocês podem fazer isso tá você mesmo pode aplicar é de muito fácil aplicação aqui eu vou acordar duas de mãos aqui uma após a outra tá pode a secagem da primeira de mão só para vocês terem uma noção você tem um piso muito liso ó muito liso mesmo e agora aqui as duas vezes aqui vou pintar com a cor preta agora que a gente já fez aqui essas duas listas com o cinza chumbo agora vai ser com preto tá inclusive você pode pintar usar como uma pintura já decorativa além de ter o propósito de evitar quedas você pode também pintar com isso aqui todo o chão do seu banheiro inclusive se você quiser a parede se bem que isso aqui é para chão mas ele rende tá é um produto que ele é bem rendoso você pode fazer a pintura até para dar uma uma inovada no seu banheiro se você quiser você pode utilizar esse produto aqui para esse serviço pode usar na parede pode ele é para o chão ele é específicamente para o chão mas se você quiser dar uma improvisada querendo aproveitar a mesma cor tá agora vou esperar secar e vou dar mais uma de mão beleza a primeira de mão já deu uma encorpada e também já trouxe uma 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 rispidez ó ficou áspero olha aqui ó na primeira de mão já deu uma excelente cobertura e uma aqui ó uma baita de uma aderência perfeita agora vamos a segunda de mão porque a primeira já está sequinha vamos lá agora com a segunda de mão já também curada a gente vem aqui ó com muita facilidade puxa aquela fita aquela fitazinha que eu falei com vocês que é a fita do pintor ó pronto só para vocês terem uma noção se você tivesse colocando isso aqui em um piso de da área molhada e da sua casa também na área seca tá ou seja isso aqui para você colocar numa área que é escorregadinha tipo área seca se for molhada aí você vai decidir e trazer segurança para os seus ou para quem passa por um ponto escorregadinho tá pode ser também em lugares comerciais degrau de escada rampas dentre outros certo galera lembrando que tem cores variadas eu tô usando aqui o cinza chumbo e o preto tá olha só você imagina aí na ponta do degrau da sua escada se quiser pode passar na um degrau na pisada do degrau todinho em rampas beleza enfim aonde tem indícios de as pessoas escorregarem caírem e tem acidente isso aqui é para poder ajudar e tirar acabar com esses problemas certo diferente daquelas fitazinhas que pessoal bota integral isso aqui é bom que você pode aumentar o tamanho que você quiser botar cinco centímetros dez de largura ou pintar o degrau todo pintar rampa toda a área que você achar interessante você utilizar isso aqui tá certo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da loja online escuta o véio lá você vai encontrar todos os materiais da linha dry leves vou deixar também aqui embaixo o cupom desconto em que você vai com esse cupom receber 5 por cento de desconto de qualquer material a entrega é em todo o Brasil é isso mesmo em todo o Brasil a dry leves vai entregar o material para você para quem é de São Paulo tem como retirar lá na fábrica qualquer material vou deixar também que na descrição do vídeo o telefone do representante da dry leves aqui para o Rio de Janeiro um forte abraço e até o próximo vídeo e não deixe de se inscrever aqui no canal de dar o teu like ativar o sininho e compartilhar esse vídeo nas redes sociais Instagram Facebook e grupo no Facebook e WhatsApp valeu galera vamos junto